Das várias notícias que saíram, uma em especial me chamou a atenção A Red Bull assumiu que se inspirou num carro alheio em 2023 Eles já tem uma nave, eles ainda acham o ponto positivo dos outros pra colocar no próprio carro E pior é que dá certo E poderia ter se inspirado num carro da Ferrari, por exemplo Mas não, ela pegou uma peça inspirada no pior carro do grid, que foi a Williams E daí fiquei me perguntando, como pode a melhor equipe como a Red Bull Resolver copiar um carro que tá lá atrás Na lógica, não faz o mínimo de sentido Mas acredite, ela está fazendo, faz sentido, está funcionando Bom, pensando nisso, resolvi pesquisar um pouco e achei quais foram as partes que a Red Bull resolveu, entre aspas, copiar Foi uma pequena parte do assoalho e o difusor, a parte de trás do carro Pra Barcelona, a Red Bull não era obrigada a dizer de onde tirou as ideias dos upgrades Mas tinha que dizer que teria upgrades ou alterações no carro E aí ela preferiu dizer no documento que ela pegou uma peça mais curvada com inspiração no desenho de um rival O diretor de engenharia da Red Bull, Paul Monaghan, explicou dizendo que Não podemos assumir que temos uma melhor configuração em todas as áreas do carro Se a Williams introduziu algo, é sinal que tinha que dar uma vantagem Uma olhada no caso Testamos isso algumas vezes, em simulações E descobrimos que poderia dar uma vantagem pra gente E quando isso foi colocado no carro, o resultado foi maior do que pensávamos Certamente não é a coisa que mais influencia Mas ajuda É, não bastava ter o melhor carro Agora vai pegar até o ponto positivo dos outros e vai colocar no melhor carro E pior que deu certo A gente viu no GP de Barcelona a grande vantagem do Verstappen Mas não é só isso Eu fui ver até um vídeo do The Race Que fez uma explicação muito boa dessa situação A gente precisa falar como é difícil pegar uma ideia alheia e colocar no carro Uma vez que qualquer alteração deixa o carro instável pro lado ou pro outro Se você não fizer a coisa direito E não equilibrar aquela ideia que você pegou do outro E tentar adaptar no seu carro Não é tão fácil pegar a ideia de um carro e colocar no outro O The Race também me mostrou uma coisa que eu não tinha percebido Adrian Newey, além de ser um gênio Ele também é um pouco humilde nesse ponto Porque ele simplesmente tá olhando os carros adversários E não só os carros que estão mais próximos Mas também os últimos Se a Williams colocou uma coisa e deu certo Por que ele não pode tentar fazer também? Claro, Adrian Newey pegou aquela ideia e adaptou um pouco ao conceito dele E ao conceito da Red Bull Mas não deixa de me chamar a atenção Porque enquanto Adrian Newey tá fazendo isso E dá certo Outras equipes tão meio que com orgulhinho E não queriam mudar o conceito do carro Pra fazer o carro andar mais rápido Né Mercedes? Com você mesmo que eu tô falando E enfim A Red Bull tá fazendo isso e deu certo Pelo menos até Barcelona Eu queria contar isso pra vocês Achei interessante e resolvi trazer pra cá E a EFL tá mudando Não é mais um canal de notícia É um canal desse jeito aqui Não sei explicar É como se fosse uma historinha Mas ao mesmo tempo uma notícia Vamos que vamos Mas agora eu quero saber a sua opinião O que você acha disso? Você acha que as outras equipes deveriam fazer a mesma coisa? Agora que a Red Bull já abriu um precedente? Comenta aqui embaixo E se você gostou do vídeo Clica no like e se inscreve no canal Pra ver mais vídeos de Fórmula 1 Desse jeito aqui Gostou desse vídeo? Inscreva-se pra ver mais No mais é isso Eu vou ficando por aqui Fique bem também E até uma próxima E até uma próxima